Quais os principais motivos que não te deixam evoluir na trocação, no SPAR? Fica comigo que eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Salve, Karnak Muay, eu sou o treinador Will Vieira, seja muito bem-vindo aqui ao canal da CTT Vieira. Se é o seu primeiro vídeo no canal, eu já quero te convidar a conhecer o canal. Dá uma olhadinha nos vídeos que a gente tem, assista os vídeos, se você gostar, inscreva-se, não te custa nada, mais de 90% de quem assiste o canal não é inscrito. Então me ajuda aí a gente crescer o canal, isso me motiva a trazer mais e mais e mais conteúdos aqui para vocês também, entregar realmente mais conteúdo de qualidade para vocês. A gente já tem mais de 150 vídeos lançados no canal, então tem vídeos de análise de equipamentos, para você não gastar o seu dinheiro à toa, vídeos de dicas de treino para você evoluir mais rapidamente o seu treino, como é o caso desse vídeo. Também temos vídeos de reacts para você analisar a luta junto comigo, para a gente fazer uma análise bem bacana aí das lutas. Vou trazer mais conteúdos de react ainda para vocês, tá? Que é um conteúdo bem bacana que eu garanto que vocês gostam bastante também. O vídeo de hoje, então, eu vou te dar algumas dicas de como você evoluir no seu sparring. Eu já tenho outros vídeos falando de sparring aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo para vocês na descrição e no final do vídeo vou deixar também para você estar assistindo esses outros vídeos que eu falo de sparring. O principal ponto para você que quer evoluir no sparring é começar com calma, começar devagar e ir graduando esse sparring devagarzinho, aprendendo realmente a movimentação. Quando você já começa com o sparring pegado, um sparring pesado, você trava a sua mente, você não consegue evoluir da maneira que deveria ser. Você fica com medo de apanhar, ou por mais que você, ah não, eu não tenho medo, eu vou para cima, eu gosto de apanhar na cara, isso também é errado. Você tem que aprender a se defender, você tem que aprender a técnica correta na hora de fazer um sparring, assim como é na luta, você não vai, assim como é no treino, né? Você não vai pegar uma luva e sair batendo todo desengonçado porque você gosta de bater, bater, meter porrada. Não é isso? E a mesma coisa funciona com o sparring, você tem que entender o jogo, analisar o jogo. Uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é analisar o jogo, tá? Toda luta, toda arte marcial, esporte de combate tem suas regras e essas regras são feitas para benefícios do atleta ou até para prejudicar o atleta. Por quê? Benefícios é quando você consegue utilizar o jogo da maneira certa. E prejudicar você é quando você não consegue utilizar as regras do jogo a seu favor. Um exemplo simples, vamos utilizar um exemplo do boxe aqui, por exemplo, não pode golpe abaixo da linha de cintura. Se você fizer um pêndulo com a cabeça bem baixa, você está utilizando o benefício da regra a seu favor, porque o seu adversário não vai conseguir botar um gancho muito embaixo. Então você consegue abaixar bem. Isso é utilizar a regra a seu favor, você conseguir fazer um pêndulo bem baixo, né? Então você tem que ter essa visão de jogo. Na hora que você vai fazer o sparring, você tem que ter essa visão de jogo. Não é só atacar e defender, é entender passo a passo da luta. E se você atacar, vai vir um contra-golpe. Quando vier esse contra-golpe, você tem que estar preparado ou para se defender, ou para esquivar, ou para se esvairir da frente do golpe e contra-golpear novamente. Isso assim, falando num nível bem básico, tá? Então isso, como que você vai evoluir? Treinando, mas treinando da maneira correta. O mais ideal ainda é com uma orientação do lado. Um profissional te orientando, para você ir vendo a luta de uma terceira visão, né? De uma terceira pessoa. Então você está ali visualizando como você enxerga e tem um profissional do lado. Ó, você baixou a guarda nesse ponto. Em tal momento você tinha que ter chutado. Ou, por exemplo, chuta agora, mete o direto. Para aí você vai entendendo essa movimentação e esse jogo, como ele tem que ser feito, né? O principal ponto para você evoluir esse jogo no sparring e perder o medo, às vezes, que você tem. Ou, para você que não tem medo, vai muito para cima, não tem medo de apanhar. Para você também não apanhar muito, que o objetivo da luta é você apanhar o mínimo possível e causar o máximo de dano ao seu adversário, né? Você não quer sair com a cara arrebentada e quer arrebentar a cara do seu adversário. Esse é o objetivo da luta, né? Nocautear e não ser nocauteado. E nisso você tem uma probabilidade de 50 a 50. 50% de chance. A partir do momento que você subiu, no ringue você tem 50%. Só porque um atleta mais preparado, que entende o jogo, ele vai ter mais chances de ganhar do que de perder, né? Então isso é simples. Só porque para isso você tem que trabalhar o sparring da maneira certa. Entendendo o jogo. Em qual momento é ideal você entrar? Em qual momento não é ideal você entrar? Qual o posicionamento? Por exemplo, eu vou para as costas de adversário ou eu vou para a mão forte do adversário? Em qual momento que o adversário se movimentou de alguma forma? Isso tudo são pressupostos aonde eu estou te passando uma análise mais ou menos por cima, tá? Mas isso você vai ter que visualizar no momento que você está fazendo esse sparring, essa luvinha, essa trocação dentro da academia. Isso é uma coisa que você vai ter que fazer. Você vai ter que ter essa análise crítica de ver. Tá, por que eu tomei esse cruzado de encontro? Onde que eu errei? Eu bati e baixei minha guarda? Eu fiz o quê? E uma coisa muito legal de você fazer para você conseguir ver isso depois de uma terceira visão é gravar os seus sparrings. Se você vai fazer um sparring, é muito importante que principalmente no começo, você grave, bota o celular do ladinho, gravar para você ver aonde você errou. Por exemplo, porque às vezes no calor ali do sparring você não vai conseguir perceber. Ah, tomei um direto aqui de encontro, mas como? Pois eu estava fechado? Às vezes na sua mente você estava fechado, mas não estava. Se tivesse fechado você não tinha tomado. Mas eu esquivei, eu fui para o lado certo e entrou. Você não fez o certo, senão não tinha entrado. Um exemplo bem bacana disso, um cara que entra e sai sem ser atingido é o Sanchai dentro do Muay Thai. É um cara que entra e sai sem ser atingido, é um cara rápido, veloz. Dentro do boxe a gente tem o Floyd Mayweber que trabalha dessa mesma forma, onde ele entra e sai sem ser atingido, tem uma esquiva bem apurada. Então, isso é uma visão que você vai ter depois que você gravou o seu videozinho e você vai assistir. Ah, aqui eu errei. Eu tenho que cuidar. Na hora que eu estou fazendo, por exemplo, o bloqueio, eu estou deixando uma brecha do lado. Estou bloqueando na frente e estou deixando um buraco do lado. Ou estou fazendo uma esquiva com a guarda baixa. Aí não adianta de nada. Então, é essa visão crítica que vai fazer você evoluir no Sparring. Então, já te dei aqui algumas dicas bem bacanas para você evoluir no seu jogo, no seu Sparring. Outra dica bem importante que você tem que levar em consideração na hora de fazer o Sparring é diminuir a pressão dos seus golpes e o seu adversário também. Então, tem que ser um conjunto. Se você treina em uma academia onde o treino é só porrada na cara, sem técnica, desconfie. Um Sparring não é feito para se machucar. Ele é feito para você aprender o que você tem que fazer na hora de um combate. Para você aprender, você precisa de calma, paciência e técnica. Senão, você não vai aprender. Você precisa de uma pessoa te corrigindo, te ensinando, falando onde você errou, onde você não errou. Porque senão, você não vai aprender. Você vai achar que sabe, mas não sabe. Então, isso é muito importante. Na hora da trocação, você analisar mesmo. Ver o que você pode ter feito de errado naquele momento que o golpe entrou. Ver o que você fez de certo quando você conectou um golpe. Mas isso, sem pressão, você tem que fazer com calma. Isso, a gente até pode chamar como uma escola de combate. A gente faz essa analogia de uma escola de combate. Onde você bate e bloqueia, esquiva, entra e sai sem ser atingido. Então, você faz. Eu vou fazer um vídeo só de escola de combate para vocês entenderem também como funciona. Mas, de uma forma geral, o sparring realmente, aquele sparring pesado, aquele sparring pegado, é para atletas que vão estar competindo. Por mais que você seja um atleta profissional, você não precisa fazer sparring pesado, com força, querendo nocautear e tendo receio de ser nocauteado, aquele sparring mesmo que simula uma luta. Em algum lugar, fala como se fosse um campeonato interno da academia, uma coisa mais pegada mesmo. Quem vai fazer isso é o atleta que vai estar competindo. Se você não vai competir, é muito mais interessante você entender o jogo. O atleta que vai estar competindo, aí sim, ele precisa de uma pessoa que vai simular o que o adversário dele vai fazer. Então, por exemplo, se eu vou lutar com um canhoto, eu tenho que fazer o sparring na academia sempre com um canhoto. Aí é o sparring de verdade. Onde o cara que está fazendo a simulação do seu adversário, ele tem que jogar mais ou menos o jogo que o seu adversário está fazendo. Então, isso é importante. Agora, se você não vai competir, você não vai lutar tão recentemente, é mais importante você trabalhar esse jogo. Você saber o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo, entender o jogo realmente. E aí sim, um, dois, três meses antes da luta, você tem que ter uma pessoa que treine com você mais pesado para a preparação para a luta. Sparring realmente. O dito sparring realmente é para quem vai estar competindo, para quem vai lutar. Para quem vai estar simplesmente se preparando ali, treinando, é muito mais interessante você fazer um sparring mais leve, entendendo como funciona o jogo. Tá bom? Então, se você vai competir, aí sim eu te aconselho você pegar uma pessoa que se mude, seu adversário. Se é um canhoto, um canhoto. Se o seu adversário, ele entra mais com golpes de mão, se ele é um adversário que chuta muito. E se você consegue hoje na internet achar vídeos de lutas aí tranquilamente do seu oponente. Então, se o seu oponente já lutou, você vai achar vários vídeos dele. Com certeza que toda academia quando vai lutar é um ego danado de gravar os atletas e botar na internet. Até para um quesito de divulgação também, né? Mas, você vai achar vídeo do seu adversário, ache vídeo dele, vê como ele luta também. E, principalmente, o seu adversário, o seu colega de treino na academia, tem que ver esses vídeos para simular como que esse atleta está treinando. Para quando você chegar na luta, você chegar preparado. Essas são, então, as principais dicas que eu posso te dar com relação a sparring, né? E as dicas mais básicas também. Em breve, aí eu vou estar lançando alguns treinamentos para você melhorar o seu sparring, melhorar o seu boxe, melhorar o seu Muay Thai. Então, já esteja inscrito aqui embaixo. Não deixa de se inscrever aqui embaixo, que é muito importante, tá? Ainda não estou gravando tantos vídeos de treinos, tá? Porque a minha lapela é com fio. Eu estou providenciando uma lapela sem fio para a gente conseguir trabalhar mais essas dicas de treino mesmo, pontuais para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, me ajuda de volta se inscrevendo aqui embaixo e curtindo esse vídeo aqui embaixo também. Bota em prática o que eu mencionei nesse vídeo aqui, que eu garanto que você vai evoluir muito aí no seu sparring, na sua luvinha, na sua trocação. Tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Vou ficando por aqui, mas antes, vou deixar passando na tela mais dois videozinhos aqui para você. Clica aqui em cima, clica aqui embaixo, assista esses dois vídeos. E bem aqui na minha frente, tá o botãozinho de inscrever-se, se inscreva aqui também. Até o nosso próximo vídeo. Salve de cá e eu fui!